Sim, o meu vídeo foi há seis anos. Seis anos! Esta merda parece o Éder. Demora uma porrada de tempo a reagir e quando finalmente reage, já não resolve nada. Quê? Vocês também acreditavam desde o início, querem ver? É ser que este vídeo está a sair um pouco mais tarde do que aquilo que era suposto, mas é de propósito. Uma pessoa não vai simplesmente fazer um vídeo sobre o facto de Portugal ser campeão da Europa de futebol sem ter a certeza de que não é um sonho. É que por uma alucinação mais pequena acabaram por construir um santuário em Fátima. Mas parece que é mesmo verdade. E é neste vídeo não vou estar cá com piadas. Depois de centenas, milhares de piadas que já se fizeram no mundo inteiro sobre este assunto, é muito complicado fazermos alguma coisa que seja original. O humor é uma cena que pega nas coisas más, nas coisas negativas e dá-lhes uma perspectiva diferente para que possamos rir delas e superá-las. Acontece com a morte, com as desgraças. É esse que é o papel do humor. Ora, eu não sei se vocês já repararam, mas é cá na sou francês. Portanto, para mim não há nada de negativo em relação àquilo que aconteceu no domingo passado no estado de France. Portanto, é muito complicado para mim fazer humor de qualidade sobre isto. Falando um bocadinho mais a sério, no meu entender, os humoristas têm como missão trazer alegria às pessoas. É uma missão impossível, é uma utopia. É muito complicado porque cada vez que nós tentamos, através das nossas piadas, trazer alegria às pessoas, fazê-las rir de uma coisa que em princípio é má, nem sempre somos... Aliás, nunca somos bem conseguidos. Há sempre uma fatia da população a quem a piada que nós fizemos vai chegar que não vai gostar da piada, vai sentir-se eventualmente ofendida. Às vezes a maior parte das pessoas acha piada e somos bem-sucedidos, mas mesmo assim existe uma fatia das pessoas que não acha piada. Às vezes é 50-50, a metade das pessoas achou piada, a outra metade não acortiu e às vezes as coisas não nos saem tão bem como nós queremos ou as pessoas não entenderam a nossa perspectiva e a maior parte das pessoas não acha piada e apenas uma minoria delas é que acha que nós fomos bem-sucedidos. Portanto, para um comediante, trazer alegria às pessoas é sempre uma utopia, é sempre tentar alcançar o horizonte. É uma coisa que a gente tenta, 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 mas que raramente ou nunca consegue. E aquilo que aqueles 23 marmãs, aqueles 23 tugas dos sete costados, tanto como eu e vocês, mais o Timoneiro, Fernando Santos, fizeram no passado domingo, é precisamente o cumprir dessa utopia. É trazer alegria a toda a gente, tirando os franceses e a malta que não gosta do Cristiano Ronaldo. Mas, enfim, vamos cingir-nos aos portugueses. Eles conseguiram fazer aquilo que nós, comediantes, tentamos dia após dia e nunca vamos conseguir. Eles conseguiram trazer alegria, felicidade a todos nós. Seja a malta de Portugal, seja os portugueses espalhados por este mundo fora, no Brasil, na América, nos Estados Unidos, nos Palops, na Europa toda. Eles conseguiram ser bem-sucedidos. E, para mim, poucas coisas me fazem tão feliz do que simplesmente observar a felicidade no rosto das pessoas que estão à minha volta. Isso deixa-me mesmo muito feliz. E não há nada que eu possa dizer neste momento que vá trazer ainda mais felicidade do que aquilo que o Caneque, com o facto do Caneque estar em Portugal, trouxe. Portanto, é um bocado descusado este vídeo. Acho que é a altura de nós aproveitarmos, de nós festejarmos, aproveitarmos este momento de felicidade. Não há nada que eu vá acrescentar que vá fazer com que nós fiquemos mais felizes. Este é um vídeo um bocadinho diferente. É um vídeo que... Agora já passou algum tempo e já estou um bocadinho menos tomado pela emoção, mas, na altura, confesso que larguei uma lagrimita, como bom pussi que sou, quando ouvi a felicidade e vi a felicidade estampada no rosto dos portugueses. Acho que é mais por isso. Não é tanto pelo Caneque ou pela Vitória ou por aquilo que ela significa, é mesmo porque o povo, o país, mergulhado e chafurdando consecutivamente nas marés de azar e nas coisas mais que sempre nos aconteceram, é pá, sabe bem, uma vez na vida, testemunhar com os nossos próprios olhos a felicidade mais genuína em todas as pessoas. Sejam homens, mulheres, gordos, magros, crianças, tudo. Tu olhas para toda a gente e vejo um sorriso nas pessoas, vejo que as pessoas estão felizes. E isso é a minha missão. E eu não a consegui, portanto vou deixar o efeito, os resquícios da malta que conseguiu ainda afetar a malta. Já me estou a trocar bué, mas enfim. É isso. Vocês perceberam o que é que eu quero dizer. Eu passo imensa desculpa por este vídeo ser um bocadinho esquisito, mas já. Até para a semana. Para a semana já vai ser um bocadinho diferente, espero eu. Estou muito feliz, tão feliz como vocês. Somos campeões. Pronto, está bem, está bem, está bem. É fácil uma piada, é fácil uma piada. Vocês sabem que eu sou um gajo que, pronto, é, está bem. Eu vou ceder, eu vou ceder, eu vou fazer uma piada. Portanto, quando o Eder marcou aquele gol, é pá, mano, é gris em todo, mano. É gris em mesmo todo. Foi mesmo um gris, mano. Hã? Vê, é por isso que eu não, é por isso que eu não... Vai lá que fomos campeões. É porque assim, toda a merda que eu possa dizer, não vai nunca ser má, por causa desta aura de felicidade que existe à nossa volta. Outra coisa que a vitória neste Campeonato da Europa nos trouxe foi a oportunidade de cantarmos novamente, e com tanta frequência, a canção do Chutes e Pontapés, A Casinha. Malta que é fã do Chutes e Pontapés, nunca cantou tantas vezes A Casinha, como nós nestes últimos dois dias. E... Mas há coisas que... Muita gente, se calhar, precisa de saber no que diz respeito à letra. Porque a vez, muita gente, sobretudo alguns jogadores, já vi o Cristiano Ronaldo a cantar a letra mal, não é no resto do primeiro andar. Não é no resto do primeiro andar. É modesto o primeiro andar. Meu Deus, como é bom morar. Modesto o primeiro andar. Um primeiro andar modesto. Está bem? Acho que agora precisa a gente deixar isto aqui só para a malta... Pronto, a partir de agora, daqui a dois anos, quando formos campeões, portanto, do mundo, para não cometermos os mesmos erros. Está bem? Muito obrigado. Peço imensa desculpa por este vídeo. Na próxima terça-feira já vai ser melhor. Espero eu. E... Foda-se! Somos campeões, meu! Um abraço a todos nós. Toda a gente que fala português e toda a gente que se sente português de alguma forma, Estado, parabéns. Sintam este abraço. Um abraço coletivo. Isto é um erro de campeão!